Olá, eu sou Renan Castelo Branco e esse é o Minuto Futura. Estudantes dos sétimo e nono anos do Ensino Fundamental de Escolas Públicas podem concorrer a bolsas de estudo presenciais e online do SMART, o Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos. São oferecidas 340 vagas integrais em escolas particulares de excelência, além de outras mil para a plataforma na internet da instituição. Para concorrer, a família do aluno precisa ter renda de até dois salários mínimos e não pode haver no histórico escolar dos candidatos nenhuma reprovação. Também é necessário responder questões de múltipla escolha de português e matemática no momento da inscrição pelo site da entidade e participar de um processo seletivo com prova presencial. Os aprovados vão receber auxílio de material, transporte e alimentação enquanto participarem do programa. O cadastro deve ser feito no site da instituição até o dia 5 de junho. O SMART é uma organização sem fins lucrativos que identifica jovens talentos e busca concretizar o potencial desses estudantes. Para saber mais, acesse futura.org.br. Até a próxima! Música Música